O primeiro ponto, né? Como preservar o anonimato e como preservar o espaço público, que é tão importante. Primeiro, a gente tem que acabar com esse mito de que a privacidade morreu. É o mito de que a privacidade morreu e que as pessoas não querem mais ter privacidade. Isso é um mito. As pessoas querem, sim, ter privacidade. As pessoas querem, sim, poder ter controle sobre o que as pessoas sabem sobre elas. E isso se manifesta de diversas maneiras, né? Enfim, seja com a roupa que você veste, seja com, enfim, a janela da sua casa. Enfim, vários dispositivos para você proteger a sua privacidade. E no espaço público ele é ainda mais relevante para as pessoas que querem reivindicar direitos. Querem, enfim... E aí eu falo de todos os aspectos, né? Tanto da direita quanto da esquerda. Todo mundo quer ir para a rua, quer se manifestar, mas não quer ser perseguido. Não quer que saibam o que aconteceu com você, o seu histórico, enfim, o que você vai fazer depois. E eu acho que isso é muito importante, não só no âmbito pessoal, mas para o espaço democrático. Enfim, se a gente vive numa democracia ou uma suposta democracia no Brasil, um Estado democrático de direito, esse tipo de tecnologia não pode ser permitido. O reconhecimento facial, enfim, retomando o que o pesquisador que eu comentei, o Tarcísio Silva, fala, ele fala que reconhecimento facial não é admitível num espaço ou num Estado democrático de direito, porque ele viola, enfim, essa parte tão importante para o debate público, para a liberdade de associação, a liberdade de reunião, que, enfim, é historicamente importante há séculos para a gente. Então, eu acho que o ponto é mostrar que a privacidade não morreu, as pessoas querem privacidade e que a gente precisa lutar por ela, porque isso implica em vários outros direitos, né? O direito a não ser discriminado, o direito a não ser perseguido, o direito, enfim, a você poder andar na cidade livremente, o direito a você pegar um metrô ou um ônibus sem ter que estar sendo vigiado para onde você foi, para onde você vai, da onde você saiu, porque isso é o que eles querem fazer. E eles querem fazer isso, enfim, por uma série de motivos, tanto por questões mercadológicas, enfim, ganhar dinheiro, e para também ter um controle sobre quem fala mal da prefeitura, quem são os adversários, o que eles fazem, enfim, se antecipar nesse jogo político. Você tinha falado de outro ponto. Ah, como politizar as tecnologias? Então, tem um ponto que eu acho que é muito interessante, é que a tecnologia não é neutra, mas também nem a tecnologia má. A gente tem uma série de outras... A gente precisa pensar em outras tecnologias. Tecnologias que, de fato, façam sentido para a população, principalmente a população que sofre com as desigualdades sociais tão latentes no nosso Brasil. Então, a gente precisa voltar a discutir questões de software livre, a gente precisa discutir soberania digital, a gente precisa falar sobre, enfim, redes comunitárias de acesso à internet, outros modelos de se usar a tecnologia. E aqui eu também faço uma propaganda de uma turma muito boa, que é o Núcleo de Tecnologia do MTST, que é um espaço muito importante e muito interessante que está em São Paulo, e que tem discutido outras tecnologias e que, de fato, façam sentido para a população. E aqui eu não falo só de reconhecimento facial, não. Eu falo, por exemplo, de aplicativo de plataforma, por exemplo. A gente não precisa ter um Uber que explora todo mundo, desde a pessoa, enfim, desde o usuário até o motorista, ou um iFood, por exemplo, que explora toda a cadeia. Explora a gente, explora o trabalhador, explora os pequenos restaurantes e lucra de todo mundo. Eu acho que a gente pode pensar em outras formas de ter tecnologia, em novas alternativas de tecnologias livres, públicas, abertas, enfim, fomentadas e idealizadas com esse tipo de visão, de interesse público, que, de fato, faça um sentido para a população. E não esse tipo de tecnologia que é vigilantista, enfim, tem essa lógica do lucro, tem essa lógica da perseguição, da discriminação. Então, eu acho que a gente precisa mostrar que, como eu falei, nem toda a tecnologia é neutra, nem toda a tecnologia é má, e existem outros caminhos possíveis quando a gente quer falar de tecnologia para o interesse público e para o bem social. E elas estão aí. E essa grana que eu falei, 700 milhões, poderia muito bem estar sendo investido em outras formas de tecnologias. Se você for, por exemplo, na periferia de São Paulo, não tem internet. E quando tem, é muito ruim. É muito ruim porque não tem antena. E as empresas não têm interesse de colocar a internet ali. Então, assim, a gente tem problemas relacionados à tecnologia que poderiam muito bem serem solucionados com essa quantia enorme de dinheiro. Então, é uma questão de prioridade, sabe? E é essa forma de politizar as tecnologias, de você botar a prioridade e o dinheiro onde, de fato, há uma demanda da população, enfim, mais pobre, tanto da cidade de São Paulo quanto de todas essas cidades que sofrem com discriminação no Brasil. Ótimo. Antes de você fazer a sua fala, Raquel, eu só queria falar que aqui no chat da live a gente colocou também o Tire Meu Rosto da Sua Mira, o site para o pessoal conhecer. Também colocamos do Núcleo de Tecnologia do MST. MTST, não é do MST. E para quem está assistindo a gente, se quiser dar uma conferidinha lá, vai ser massa. E eu volto a palavra para você, Raquel. Valeu, Rony. Obrigada também por comentar dos links que vocês compartilharam. Bom, para dialogar um pouco com o que o Luan falou e a pergunta, tem uma leitura que é uma leitura da digitalização um pouco vinculada ao alargamento e a possibilidade de afastamento das crises que são inerentes ao capitalismo. Então, num contexto de acirramento das crises, que são sistêmicas, mas especialmente pós-2008, há uma série de documentos internacionais que passam a traçar esses projetos de desenvolvimento de uma digitalização plataformizada, se possível, todas as relações com o Estado serem... E, assim, coisas que dão certo na Dinamarca, eventualmente, mas que, veja, como o Luan mesmo falou, enfim, a gente tem questões, problemas sérios de acesso à internet, por exemplo. Então, eu faço essa leitura porque eu tenho visto os processos de digitalização que estão muito atrelados a cooperações com a iniciativa privada. E cooperações que são sensíveis no sentido de, óbvio, implicam um fluxo de dados que é muito valioso, dados que, enfim, falando de dados de saúde, por exemplo, são dados hipervaliosos. Seja, enfim, para algumas ações que fazem sentido em valorizar algum tipo de produto que está sendo oferecido no mercado, ou mesmo as próprias infraestruturas, que eu acho que o Luan tocou num ponto, que é a questão do software livre, né? E aqui, trazendo um debate que rolou no parlamento para aprovação da lei de governo digital, existiu uma menção na lei falando que, enfim, todas as ferramentas que estavam sendo ali utilizadas deveriam ser ferramentas abertas, enfim, para que se pudesse usar mais amplamente. E o que aconteceu foi o veto a esse dispositivo que foi mantido pelo Congresso Nacional, com a justificativa de que isso bloquearia a inovação, empreendedorismo, etc. Então, enfim, há uma preocupação de fundo com os processos de digitalização, e aqui não é, de fato, uma crítica às tecnologias, mas sim à maneira que elas estão incorporadas, há um modo de se viver, há um modo de se relacionar, e o quanto isso vai ficando natural de a gente aceitar, por exemplo, um dispositivo como esse, ser retirado sob o ponto de vista de que alguém vai perder dinheiro com isso, enquanto que do lado das populações, etc., o que se busca aqui é quase que confrontado com um fracasso de ter alguma coisa que seja considerado comum, sabe? O fracasso de ter alguma coisa que não esteja à disposição para ser apropriado. Então, eu faço uma leitura sobre isso, linkando com os processos de militarização dos espaços urbanos, e processos esses que se originaram, por exemplo, em grandes eventos, de centros integrados, de comando e controle, e é uma disposição que a literatura aponta para falar desse maior controle em um momento de precarização das condições de vida. Então, se não dá para dar condições interessantes para a população, o que se faz mesmo é pegar pesado no policiamento. E, historicamente, a gente sabe que é assim, até mesmo pensando na Fundação dos Estados Modernos, mas, assim, acho que tem um ponto interessante de a gente pensar o uso da tecnologia, e eu faria aqui uma menção a um projeto que eu gosto muito, é um projeto que está alocado em Los Angeles, um espaço que, enfim, a gente, quando fala de Los Angeles, não pensa que é uma cidade que tem mais de 70 mil pessoas em situação de rua, e é um projeto que está posicionado num local da cidade, e que promove a contra-vigilância, promove, enfim, o uso da tecnologia para orientar as atividades, inclusive de abusos, que são cometidos pelo aparato estatal. Então, esse é um projeto que também chama-se Stop LAPD Spying Coalition. Posso mandar depois o link, porque eu não tenho fácil aqui, mas quando você falou, eu me lembrei disso, e acho interessante, então, a gente pensar nesse contexto, porque aí pensar a incorporação de tecnologias que são, muitas vezes, fantásticas, assim, tem usos interessantes e potencialidades interessantes, mas num contexto que as limita, de fato, ahá, Luan, Luan achou ali o link muito bom, não sei se foi para o pessoal, mas pelo menos aqui para a gente estar, e aí acho que o pessoal de outras palavras consegue compartilhar, mas valeu, Luan, por ter indicado. Eu acho que também faz parte do questionamento de como essas tecnologias estão sendo empregadas, e qual é o contexto de reprodução mesmo dos modos de vida que a gente tem, que estão muito associados a esses processos, e que se manifestam com algumas promessas, mas promessas que geralmente não se cumprem, e aí queria lembrar da fala do Luan, assim, sobre essa estética mal feita do Smart Sampa, né, do nome da do Smart Sampa, e para a gente usar esse exemplo, né, que está acontecendo em São Paulo, um exemplo que é muito grotesco, que a gente, de fato, não viu em outros lugares dessa maneira, e posicionar isso, politizar essas situações, e, enfim, enfrentar essas situações que são, de fato, que estão avizinhando, né, as nossas relações, enfrentar de maneira a sermos intransigentes com aquilo que está sendo proposto, e também conseguimos pensar outras maneiras de nos relacionarmos, de fato, com a tecnologia, lembrando que dessa maneira que a gente está se relacionando tem, de fato, e eu nem diria pessoas, assim, eu não queria pessoalizar essa situação, mais pensando na própria reprodução das nossas relações, mas tem, há uma valorização, né, muito importante ligada, valorização, eu digo, acumulação de valor, né, ligado a esses processos, e que eu acho que a gente precisa também avaliar como que, olhando como eles se reproduzem, entender como que a gente consegue atacar as questões ali e na forma que a gente se relaciona, mediado pelo valor, basicamente. Então, queria deixar essa consideração também. Não, excelente. Só tenho a agradecer pela essa conversa, muito obrigado, Raquel, muito obrigado, Luan. E, novamente, fazendo um lembrete, o nosso jornalismo só é possível porque os nossos leitores, as nossas leitoras financiem aí a gente na trincheira do jornalismo independente. Então, para quem está assistindo, pode contribuir com o nosso jornalismo no Apoia-se Barra Outras Palavras. Bom, ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigado, Raquel, obrigado, Luan, e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.